Estamos de volta para a segunda parte do O Livre, temático, que está debatendo qual é o tamanho ideal do Estado brasileiro. Primeiro, o Hélio Beltrão quer comentar o que disse o Marrafon. Sim, o Marrafon fez alguns pontos muito interessantes. Ele estava colocando a questão de se o liberalismo do século XIX poderia ser o culpado pelo surgimento do totalitarismo. Eu discordo categoricamente disso. O liberalismo melhorou imensamente a qualidade de vida das pessoas, as pessoas enriqueceram de forma geral e o que importa, o Marco mencionou a questão da desigualdade, o que a gente deveria focar não é em quem tem mais ou menos, é se as pessoas têm condições dignas e estão melhorando, estão crescendo de renda. Quer dizer, hoje, o pobre de hoje tem muito mais condição de renda de vida do que o pobre do século XVIII. Então, eu acho que a desigualdade, ela faz parte, ninguém é igual e contanto que você esteja tendo um desenvolvimento econômico, isso é que importa. Mas não pode haver a miséria. Não pode haver a miséria e não podemos aceitar a miséria, é inaceitável. Nós, como sociedade, não podemos aceitar. E como é que você acaba com a miséria? Eu acho que eu misto duas coisas, a miséria de amanhã e a miséria de hoje. A miséria de amanhã, você pode resolver políticas melhores e eu acredito em menos governo para resolver isso porque vai gerar crescimento econômico. A miséria de hoje continua lá, então o que você resolve? Você tem que resolver o problema do miserável de hoje. Você tem que ir lá, tem que ajudar, nós temos que ajudar. Hoje a solução que a gente deu, que não é, eu acho que talvez seja o menos pior problema de governo que é o Bolsa Família. Mas mesmo assim, a quantidade de dinheiro que chega a quem não deve por fraude é grande, não chega dinheiro a quem deve. E se você tivesse, Augusto, a opção de, a parte do imposto seu que vai para esses programas sociais, você pudesse escolher uma organização social auditada ou mandar para o governo, eu tenho a impressão de que você optaria por escolher uma organização social, a responsabilidade viria para nós como cidadãos brasileiros. Porque hoje a gente fala, olha, nós pagamos o nosso imposto, já paga o Bolsa Família. Eu vou até citar alguns números aqui que ilustram o que você está dizendo e gostaria que o Marrafão comentasse em seguida antes de eu fazer a pergunta que eu prometi. o Bolsa, o que eu chamo de Bolsa Empresário, os subsídios e desonerações tributárias que contemplam empresários, o cálculo é que em 2017 vai chegar o Bolsa Empresário, o programa Bolsa Empresário não oficial, a R$ 224 bilhões. O Bolsa Família custa R$ 29 bilhões, menos de R$ 30. E os investimentos em educação somam R$ 33 bilhões e R$ 7 milhões e em saúde R$ 94. Está aí o que você está dizendo, o desvio de finalidade. Marrafão, por que isso acontece? Já vou contextualizando, Augusto. Eu vejo o seguinte, que é engraçado que nos extremos, os ultraliberais e os marxistas são iguais, para tributar um papel quase exclusivo na economia para os avanços civilizatórios. Só menos que a modernidade é um movimento que passa pelo renascimento artístico, pelo romantismo literário, pelo humanismo na filosofia moral. O próprio liberalismo, ele apresenta em inúmeras faces. O liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo moral, que vai estabelecer uma nova ideologia perante o mundo, baseado na razão, no indivíduo, que vai gerar um avanço civilizatório muito grande em termos de ciência, que não tem nada a ver no primeiro momento com a forma mercado, ainda que a forma econômica, o mercado, tenha sido importante do processo da modernidade. Então é preciso compreender de maneira mais completa esse movimento que ocorre na modernidade como um todo, que efetivamente faz um salto civilizatório em relação ao processo anterior. Não apenas exclusivamente pela via econômica. A via econômica é uma das vias, um dos caminhos em que se chega lá. E o resultado desse processo ao longo de 100 anos foi um resultado que fale na sua essência. Não é que o liberalismo gera o totalitarismo, não é uma relação direta. Mas a oposição exacerbada, a desigualdade liberal, gerou um movimento extremado que também vai buscar só na economia a razão de tudo, como se colocasse. Então é preciso compreender isso de maneira mais abrangente. E o resultado é um pouco disso que você está dizendo em relação às prioridades governamentais. Não é possível escapar da noção de que não dá para criticar o Bolsa Família até sob o ponto de vista do capitalismo. Até sob o ponto de vista do capitalismo. Por quê? Quando você faz a inserção, como aconteceu com o fim da escravidão, da forma mercado, de um trabalhador que não tinha condição de exclusão, porque a gente tem no Brasil o excluído, que um dia foi incluído e saiu, e o nunca incluído. Ou seja, esse cara precisa vir para poder fazer a base mesmo até se fosse de mercado consumidor. Então o investimento é muito baixo. Quando você analisa R$ 24 bilhões, você falou rapidamente ali. Bolsa Família, R$ 29,7 bilhões. Ou seja, praticamente 10% do que a famosa Bolsa Empresário. Então é preciso que você tenha esses mecanismos de redistribuição de riqueza para que você possa, inclusive, manter a base do sistema capitalista. Perfeito. Mesmo dentro do capitalismo. Então não estamos aqui demonizando uma ou outra política. Agora, se a gente contextualiza no Brasil de hoje, é uma coisa terrível. Por quê? De certa maneira, de algum de outro, ainda falta uma classe média empresarial autônoma do Estado. O retrato está nessa Bolsa Empresária. É. E falta fragmentação econômica para que você não tenha players monopolistas que possam quebrar a Bolsa, por exemplo. Então não há construção nem de um capitalismo saudio e nem de um estatalismo de resultados. Então a gente fica no meio termo entre um corporativismo de defesa dos próprios direitos sem preocupação com a finalidade da política pública e, de outro lado, uma iniciativa privada quase feudal que adora uma relação muito promíscua com a política numa relação que a gente está vendo agora que a Lava Jato está desvendando esses processos em que, sem o financiamento público, aquela velha ideia vamos socializar o prejuízo e privatizar o lucro parece que o mercado brasileiro não funciona. Queria te perguntar o seguinte. Menos governo, menos corrupção. É isso? Concordo 100%. Porque a corrupção advém de alguém ter o dinheiro da viúva e ter um monopólio para fazer o que quer com ele, basicamente. É porque é sempre bom lembrar, para quem está assistindo, que quem sustenta o governo somos nós. Exato. Eu acho que o povo brasileiro começou a perceber isso nesse ano. Sim. Sim. Com a operação Lava Jato, está descobrindo que tudo sai do nosso bolso. E essa discussão é uma discussão de valores. Quando o Marrafão mencionou que o liberalismo estava envolvido com valores, é isso mesmo. A gente está tendo uma discussão de valores, porque isso, a corrupção, ela degrada a sociedade. Quando você fala o Estado pode melhor, o Estado sabe melhor como educar o seu filho, eu vou dizer como é que você tem que educar, qual é o seu currículo, etc. Essa é uma discussão de valores. Então, não é uma discussão de mercado. Eu estou falando aqui questões mercadológicas. Claro que eu estou dizendo que a iniciativa privada e voluntária, trabalhando em rivalidade no mercado, vai oferecer um serviço melhor. Isso é quase negável. Eu acho que toda a ciência econômica no mundo inteiro concorda com isso. Algumas pessoas vão dizer, então, não, não. Eu acho que em alguns aspectos, um burocrata vai saber melhor. Eu sei melhor. Eu sou o Estado. Eu sei que é melhor para você a educação. E no caso, como eu mencionei, do Bolsa Família, o que acontece é que você tira a responsabilidade de nós, brasileiros, de ajudar os desamparados. O que vira o problema do governo. Eu já paguei meus impostos, por que eu vou fazer isso? Então, isso tira os valores da sociedade. E a gente está tendo aqui uma discussão de valores. E é por isso que a gente deveria diminuir o tamanho do Estado. Você pega a Bolsa Empresário, que você mencionou, Augusto, é o Banco Robin Hood. Ao contrário, ele tira do fundo de amparo dos trabalhadores para dar para os empresários ricos. Tudo isso que está aqui, por exemplo, o que causou a crise de 1929 e o que causou a crise de 2008, não é o que eu advogo. Isso aí é o capitalismo de compadres, esse troço que o Marrafo mencionou, que é o Banco Central. Olha o nome. O nome. Banco Central. E qual é? É comitê. Parece um negócio do Politburo, né? É comitê amanhã, né? Essa semana passada, a gente vai ver o resultado aí do que o comitê definiu a cada 45 dias. Fica todo mundo calculando o que esses caras vão falar. Algo totalmente centralizado e que, portanto, não pode funcionar. Mas é uma discussão de valores, é sobre isso que a gente tem que discutir. Agora, isso aí é fruto da herança já colonial, né? Isso veio com Portugal. Não Portugal. A colonização... Já começamos com o Estado obeso. Verdade. E só cresceu. Verdade. De lá pra cá. Isso deixou o brasileiro... Quer dizer, ele... Se o Estado começa a mudar, ele tem alguma síndrome de abstinência. O brasileiro depende demais do governo. O que vocês acham disso? Eu conheço cidades onde a economia é o funcionalismo público. Exato. Exato. Tem muito... O José Murilo de Carvalho tem uma tese interessante sobre a passagem da República. Até os bestializados é um dos livros deles de história bem interessantes por conta disso. Os bestializados eram justamente, na passagem do Marechal Deodoro, a população não estava entendendo o que estava acontecendo. O povo a ser bestializado é a proclamação da República. Exato. Naquele momento ele não estava entendendo, ou seja, parece que... Como se fosse um desfile militar. Exato. Como se fosse um desfile militar. E nessa tese ele vai dizer justamente essa ideia de que a monarquia foi inconclusa. O que gerou talvez uma ausência de pai que pudesse vir substituído pela figura de uma mãe, mesmo retratada. Você analisa a pintura, a arte do início da Primeira República. A República vem como uma mãe que vai cuidar de todo mundo, que vai prover, que vai dar leite, etc. E essa mãe, então, eterniza uma imagem de República paternalista, por incrível que pareça. Então, talvez, essa passagem não resolvida da nossa história tenha gerado para a gente um sentimento de dependência muito forte de um ente superior. Bom, só para registrar isso aí, quer dizer, a República ninguém entendeu, nem os próprios republicanos. Exatamente. Porque eles não tinham nem a bandeira pronta. Eles contam como se fosse um negócio romântico. A família do Benjamin Constant lá fazendo a bandeira, costurando. Eu acho isso o fim do mundo. Porque se você tem uma conspiração bem organizada, é pelo menos uma bandeira dá para providenciar. Dá para providenciar. Não é? Os navios de guerra brasileiros que souberam da mudança de regime, eles não sabiam o que pendurar no masto. Já não era o império e também não tinha a bandeira da República. Mas eu queria que você continuasse. Pinceladas daí, quer dizer... O que se pode, o que se deve, então, já que o Estado é assim, o que a gente pode, quais são as cargas a jogar ao mar imediatamente? Eu gostaria muito que a gente voltasse para muitas das políticas do Império, que era muito mais liberal do que a gente ter depois da República, que foi um golpe. Claramente, esse sim foi um golpe. Esse sim foi um golpe. Mas o que a gente precisa, Augusto, é diminuir o que é possível. Por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Correios, Salão. Banco do Brasil e Caixa Econômica, pedaladas. Petrobras, petrolão. BNDES. Como você estava dizendo antes, BNDES, esse escândalo, Robin Hood, com todos, eu não vou citar nome de empresa aqui. E vem, eletronuclear, onde você é? Cavocô, onde você é? Agora, a gente costuma pensar, não, tem que passar por iniciativa... Mas, como eu disse antes, quer dizer, é o governo por todos os lados, tem coisas pequenas que podem ajudar. Meu pai lutou a vida inteira contra a burocracia. Aliás, eu queria registrar aqui, o Hélio é filho do Hélio Beltrão. Seu pai foi uma figura admirável, eu tive o privilégio de conhecê-lo. E também, como você gostava de uma campanha quixotesca, não deixa de ser no bom sentido. Porque o seu pai tentou desburocratizar o Brasil, né? E conseguiu. Depois a gente vai comentar no terceiro bloco. Queria que você falasse o que ele conseguiu. Pode continuar. Sim. Só queria te dar o teu DNA. Então, aliás, ele faria 100 anos essa semana. 100 anos. É, em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Maravilha. Mas, então, tem muitos ângulos a trabalhar, Augusto. E é muito difícil. Cada um tem o seu mascote, programa mascote. Então, eu faria isso, eu faria aquilo. Mas, eu acho que o principal, para a gente ter uma agenda mais liberal para o Brasil, seria a gente desenvolver mais essas ideias que a gente está aqui discutindo de forma extremamente civilizada. Construir uma bancada liberal no Congresso. E esses, sim, vão saber agora qual que é politicamente viável para implementar. Vamos implementando tudo o que for possível de diminuição desse centralismo, dessa burocracia que veio desde as capitanias hereditárias, bem diferente do que os Estados Unidos ingleses fizeram lá na colonização da América. Maravilha. A corrupção, Augusto, ela não é exclusiva estatal, não é exclusiva privada. Ela é um fenômeno que une dois pontos, poder e ambição. Enquanto poder e ambição, ela tem diversos níveis. Enquanto mais você joga o poder num canto, se for mais no Estado, ela vai estar no Estado. Se for mais na iniciativa privada, ela vai estar mais na iniciativa privada. São duas coisas que andam junto. Poder e ambição como o fomento da corrupção. E eu vejo que não é possível... Mas, desculpe, mas na iniciativa privada não há um dono cuidando do seu dinheiro ou os sócios cuidando, porque lá o governo não cuida do nosso. Mas a única maneira que nós temos de pensar é uma forma de governança em que alguém cuide do nosso. Porque também o exclusivo privado não vai cuidar do nosso, vai cuidar do dele, como o corrupto. Vai cuidar do dele, não do nosso. Então, quem cuida do nosso? A gente precisa pensar uma forma de governança para dar conta desse fenômeno. E não necessariamente a passagem de privatização vai resolver isso. E eu não sou um estatalista, quero dizer isso. Eu acho que é preciso pensar com cuidado como fazer essas travessias, para que não haja desastres mesmo no campo econômico. Então, é possível você fazer o quê? Um bom sistema de regulação é imprescindível. A gestão pública estratégica é imprescindível. Para que você tenha, pelo menos, uma casta de inteligência pública que não está afeta diretamente aos interesses privados e a captura dos interesses privados. Porque também, qual que é a grande questão da agência reguladora? Ela foi um projeto inconcluso no Brasil. A agenda que se coloca do modelo que a gente chama de gerencialista finalístico, ela é uma agenda que não teve duas etapas finais. Que é a finalização... Explica para quem está nos acompanhando e não sabe direito o que é uma agência reguladora. Só rapidamente queria que você explicasse e vamos para o intervalo e voltamos. Fazer uma conclusão. Está certo. Quando nós pensamos na mudança do que a gente chama de paradigma gerencialista na agência pública, você sai da burocracia clássica e entra num novo modelo de, primeiro, responsabilidade fiscal, enxugamento da máquina pública e uma agenda em que você coloca determinados poderes e autoridades que, em tese, teriam que ser autoridades independentes. Como ocorre se a gente fosse pegar o modelo dos Estados Unidos? Mas como é que são as agências? Exato. Num modelo teórico adequado, e a teoria não se revelou na prática no Brasil, elas cuidariam de temas de maneira mais tecnocrática, baseando em resultados, para que determinadas pautas políticas ficassem, digamos, blindadas em relação a populismos que pudessem fazer com que se interrompessem políticas públicas de relevo. Vamos imaginar o seguinte, energia elétrica. Energia elétrica é um tema de longo prazo, que eu não posso submeter a política de energia elétrica ao tempo de um mandato de quatro anos. Então, eu teria uma agência independente que cuidaria desse tema com mandatos intercalados, ou seja, nunca coincide, por isso, quando tem eleição presidencial, só dali a dois anos troca o presidente dessa agência e assim sucessivamente, para que eu tenha políticas perenes baseadas em maior rigor técnico, técnico, política técnica. Então, este modelo foi inconcluso no Brasil, implementado. E o modelo de uma agenda estratégica de formação de uma nova burocracia, que seria o quê? Uma pauta de servidores públicos, de maneira, carreiras de Estado bem remuneradas, que pudessem ajustar a governança pública. Então, este é um paradigma que se tentou colocar e foi interrompido nos últimos 12 anos. Perfeito. Bom, nós vamos voltar, eu queria que você comentasse esse tema, certamente você ia querer retrucar. Sem dúvida. Mas agora eu faço uma pausa e voltamos daqui a pouco com o livre temático que está debatendo com Marco Marrafon e Hélio Beltrão. Qual é o tamanho, a seguinte questão, qual é o tamanho ideal para o Estado brasileiro? Que tamanho deveria ter o governo? Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho